Oi gente, tudo bem com vocês? Eu e você, você e eu aqui ó, juntinhos. Gente, hoje eu vou começar falando pra vocês, pedindo desculpas do meu sumiço, porque eu estou esses dias sem gravar. Eu vou explicar pra vocês o que que é, antes de eu falar sobre os livros, que hoje eu vou dar dica de quatro livros, assim, tops, tops, tops. É, com essa pandemia e com tudo que está acontecendo, vou ser bem rápida, gente, não vou demorar. É, tem certos momentos que me atingem profundamente. É, a epidemia está fazendo o que que a gente perca, parentes, amigos, né, até pessoas que a gente não conhece, a gente vê essa loucura que está aparecendo na televisão, o nosso coração aperta de a gente ver porque, na Bíblia é o que que somos, somos todos irmãos. e é muito difícil a gente ver o irmão da gente passar por dificuldades e perdendo pessoas e essa loucura que está acontecendo. Então, por mais que eu seja, uhul, oba, papapá, pra cima, tem uma hora que isso me atinge. É, perdi mais um amigo, semana retrasada, e eu fiquei super abalada, não tem como, né, a gente fica super, né, foi com essa loucura dessa pandemia. E, então, eu precisava ficar um pouco quieta, eu preciso, uh, realmente colocar as coisas no lugar, desculpe minhas unhas, ó, tá horrível. E eu preciso colocar as coisas no lugar, minha cabeça no lugar, respirar fundo, esperar passar um pouquinho, porque daí eu perco ânimo, eu perco ânimo de tudo, eu não quero fazer nada, e isso é muito complicado, né, a gente sabe, é muita coisa, eu, no meu sentimento, o que eu sinto, eu vou falar por mim, eu tenho muito medo de perder parentes, eu tenho medo de perder amigos, eu tenho medo de perder meu marido, minha filha, minha irmã, eu tenho medo de ficar doente e acontecer alguma coisa e, sabe, eu tenho medo de tudo, gente. Então, é, esse medo acaba, às vezes, me pressionando de uma forma que, se minha mãe é de espirra, eu já me assusto, eu fico preocupada, se minha filha é tosse, eu já fico assustada, achando que pode ser alguma coisa. Então, eu estou, sabe quando você está pisando em ovos? E eu estou pisando em ovos, né, então chega uma hora que eu não consigo, né, mais raciocinar e, sabe, por mais que eu leia a Bíblia, gente, por mais que eu estou com Deus aqui, converso e peço, tem horas que isso pega, né, pega forte, eu acho que não é só comigo, acho que todo mundo está sentindo, né, essa coisa horrorosa que está acontecendo. Mas aí a gente, o que que faz? A gente bate lá no fundo do poço, sobe, e a gente tem que ver que tem pessoas que estão piores que a gente, a gente tem que agradecer como a gente está, como está a nossa situação, porque tem gente que realmente, que depende do serviço e do trabalho, e não tem onde morar, e está muito complicado, né, gente perdendo emprego, então a gente precisa realmente, sabe, respirar, voltar, e opa, estou aqui e, né, está tudo certo, né, pedir para Deus que essa pandemia acabe, que a vacina chegue para todos, né, que graças a Deus está chegando, e que todos tenham a oportunidade de vacina para todo mundo, e para a gente ter conscientização de ficar em casa, de cuidar dos nossos, cuidar dos outros, precisa, gente, senão a gente não vai sair dessa, a gente vai demorar um tempo ainda. Por isso que hoje ainda está esse negócio de ficar em casa, de não sair para a rua, hora para sair para a rua, e é isso, tá? Então, a gente fazendo a nossa parte, a gente fica com o coração aliviado, mas a gente também quer receber do outro lado, que a pessoa também entenda que precisa fazer isso, precisa usar máscara, precisa higienizar com álcool, precisa sair só para mercado quando é preciso, é isso, gente, uma dor de dente tem que sair, são coisas necessárias, você entendeu? E a gente vai indo, vai seguindo. Deu uma espaçada, agora parece que voltou tudo de novo, então a gente precisa ter essa conscientização e bora lá. Por isso que eu sumi, porque realmente eu não tenho vontade de gravar. Eu chegar aqui para você e falar assim, Oi, gente, tudo bem com vocês? E eu não estar bem é muito, muito ruim. Eu preciso passar, sabe, por cima de tudo que eu sinto para poder, e eu acredito que quem me conhece vai falar, ela não está legal, né? Ela está mentindo. Eu tenho certeza que quem me conhece sabe que eu vou estar mentindo. Então, gente, vamos parar de falar, é isso o meu recadinho. E eu voltei, vamos embora, vamos vomindo. E se eu sumir, gente, vocês já sabem que é uma coisa que eu... Eu vou para cima, eu vou para baixo, eu estou uma loucura. Nem eu entendo. Está uma loucura, né? Então, bora lá. Vou indicar para vocês quatro livros maravilhosos. Um livro, esse daqui é o livro, ai... Batismo de Fogo do Padre Marcelo. É esse daqui, gente. Deixa eu ver se está pegando direitinho. Aqui, ó. Batismo de Fogo. Foi lançado em 14 de setembro de 2020. E está R$19,90. Em alguns lugares está R$20,00, R$21,00, R$19,00. Então, você dá uma olhadinha, porque esse livro aqui eu comprei para dar para minha irmã. E eu abri o livro para escrever, né? Uma dedicatória para ela. Comecei a ler a sinopse. E aí fui lendo, fui lendo, gente. Em dois dias eu li o livro. Ele é fininho, ó. Ele ainda é muita coisa. Em dois dias eu li o livro. E ele é muito bonito, porque no final de cada capítulo, ele termina com uma oração. Então, se termina um capítulo, tem uma oração lá para você. Eu amei esse livro. Eu comi com os olhos esse livro. Esse livro, o Padre Marcelo escreveu. E ele mostra, né? Nesse momento, principalmente, que a gente está com essa sensação de sentimentos todos a flor da pele, né? E ele escreveu antes da pandemia esse livro. Mas encaixou direitinho o que nós estamos vivendo agora. Então, gente, ó. Podendo ler esse livro. Eu amei. Eu amei. O outro livro, gente. Ah, esse aqui eu não li ainda. É novinho. Esse aqui, ó. Da Cláudia Raia. Esse aqui é o da... É a biografia dela, né? Deixa eu ver se está mostrando direitinho. Aqui. Esse aqui, ó. Foi lançado em 16 de novembro de 2020. Está 26 de 91, 28 e 90. O livro. É um livro, ó. Sempre Raia, um novo dia. São memórias, são histórias. Uma biografia, né? Da Cláudia Raia. Tem algumas fotinhos, não são muitas, né? Que ela coloca aqui, ó. De balé, né? Que ela ama balé. Eu ainda não li. Olha ela aqui. Então, ela conta a trajetória dela. Como foi. E eu gosto muito de ler biografias. Então, tendo biografia, é uma coisa que faz eu, né? Viajar e ver outras coisas. E aqui está escrito. Vou ler até um pedacinho aqui atrás pra você ver, ó. Pouquíssimos artistas conseguem fazer sucesso no humor, na dramaturgia e no musical. Seja na TV, seja no teatro. E a Cláudia não só mostrou talento com versatibilidade, como nunca perdeu a sinceridade, a serenidade e a ética. Por isso, ela tem a popularidade e prestígio. E ainda tem muito o que fazer nessa vida. Sua energia é inesgotável. Realmente, né? Trabalha pra caramba. Outro que eu não li, minha irmã. Está lendo. Ela falou que está muito, muito, assim, viajando. Que ela amou. Este aqui é uma terra prometida. Ó. Vamos ver. Aqui, ó. Parar que eu amo, ó. Uma terra prometida. Deixa eu ver quanto está. Está R$39,90. Alguns lugares, R$57. E foi lançado dia 17 de novembro de 2020. Gente, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Está vendo essa marquinha aqui, ó? Ela já leu tudo isso aqui, gente. Ela já leu tudo isso aqui, ó. Falta este daqui, ó. Mas ela falou que ela está amando o livro. Ela já me deu uma dica que eu não vou gostar muito porque na parte política eu já não sou muito chegada. Quando fala coisa de política eu não sou muito chegada. Mas quando começa a contar a vida particular e como era a vivência dele, né, lá na Casa Branca, aí essas coisas eu adoro. Tanto que eu não estou aqui com ela, mas eu tenho o livro da Michelle. Eu tenho o livro da Michelle, né, que ela conta. O livro da Michelle é minha história. E ela conta como é que foi essa passagem dela lá na Casa Branca, quais as dificuldades que ela passou, as coisas diferentes que são lá dentro, as curiosidades. Então, essas coisas eu adoro ler. Tanto que aquele lá eu comi. Aquele livro é menos que esse aqui. Acho que é metade desse daqui, um pouco mais da metade. E eu realmente, eu amei ler o livro da Michelle. Amei, indico, é uma coisa de detalhes que ela conta. Sabe, mulherada, quando conta muito detalhes? Nós somos assim, a gente não conta assim. Este quadrado é quadrado, não. A gente fala, esse quadrado é quadrado porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é cozido. A gente já envolve mais toda uma história, né. A gente consegue falar só coisa meio sucinta. A gente já dá uma floreada em tudo. E eu amei. E último livro, então, não menos importante. Quando eu fui comprar o do Padre Marcelo, eu vi este livro da Kamala Harris. Gente, olha isso aqui. Maravilhosa, Kamala. Olha isso. Aqui, ó. A vida da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. Olha isso. A primeira mulher vice-presidente. E ela é linda. Gente, olha esse sorriso aqui, ó. Olha que demais. Então, aqui conta a vida dela, um pouquinho, né. Como é que ela era, filha de quem que ela era, de onde ela nasceu. Um pouco da história, biografia da Kamala. Gente, eu vi esse livro e falei assim, ai, eu vou ter que ler esse livro. Eu gosto da mulherada conversando e falando isso aqui, eu vou comer que nem a Michelle, que nem eu fiz da Michelle. Eu comi com os olhos, foi rápido, foi gostoso. O da Michelle é grande o livro, tem várias páginas, mas você vai lendo, você, nossa, você vai, vai que é uma beleza. E da Kamala, ainda não comecei a ler, mas eu já vi. Ai, já bati. Já vi que eu já vou gostar, porque ela é uma mulher sensacional, de um sorriso cativante. O sorriso dela é maravilhoso. Olha isso, que mulher linda. Kamala. Então, eu dei essas dicas pra vocês de livros. Deixa eu ver se eu falei o preço da Kamala. Ah, R$ 49,90, tá? O livro da Kamala. Tá aí, R$ 49,90, R$ 51, R$ 50, depende de onde você for comprar. Dá uma pesquisada aí, tá bom? Cada lugar, às vezes, coloca um preço, né? Tem que ver. Então, gente, esses aqui foram os quatro livros que eu fiz questão de indicar pra vocês. Olha, maravilhosos, ó. Maravilhosos. Então, nesse tempo que você tá em casa, leia, assista um bom filme. Depois eu vou indicar filmes pra vocês, que eu tô assim... Gente, a Netflix precisava me contratar, porque eu tô assim... Eu paro de ler, eu vejo Netflix. Sair de Netflix, eu vou ler. Então, eu tô assim, é série, é filme, canso um pouco de ver série, vou pros filmes. Então, tá uma loucura. E eu tô vendo cada filme na Netflix que eu preciso passar pra vocês. Tá assim, de prender na cadeira. Você não sai. É do começo até o fim, você nem respira. Eu adoro que são os filmes de suspense, né? Maravilhosa. Então, gente, essas foram as minhas dicas. Esse foi o meu desabafo no começo do vídeo. Espero que vocês me entendam. Espero que vocês leiam o livro, que vocês consigam se distrair nessa fase tão diferente e tão triste, né? Que nós estamos passando. Então, é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau. Até semana que vem.